Pela liderança do DEM, deputado Kim Kataguiri, V. Exª tem 5 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Hoje nós vivenciamos uma situação, no mínimo, peculiar. Nós tivemos um pequeno xilique dos partidos de oposição porque não foram convidados a uma coletiva de imprensa de partidos que apoiam a reforma previdenciária. É exatamente isso que eu acabei de afirmar. A oposição reclamando, inclusive aqui no plenário, diversos deputados que me antecederam, que não foram convidados para uma coletiva de imprensa de partidos que apoiam a reforma da Previdência. E reclamando da presença do presidente da Comissão Especial, como se isso turvasse a sua atuação ou o seu julgamento, quando, horas antes, este mesmo presidente da Comissão estava reunido com a oposição também para discutir, também para falar sobre o mérito da proposta. É de uma esquizofrenia ideológica tremenda. Se os senhores querem ser convidados para uma coletiva de imprensa daqueles que defendem a reforma previdenciária, é muito simples. Basta defender a reforma previdenciária. Ainda dá tempo de abandonar esse obscurantismo do terraplanismo contábil que os senhores defendem de que não existe déficit, de que não existe rombo, de que é uma proposta antipovo, de que é uma proposta antipobre. Já não colou. Colava antes, na legislatura passada, na proposta do Temer. Vocês conseguiram fazer isso com os sindicatos, com a propaganda, quando ainda tinha uma máquina sindical poderosa, quando ainda os trabalhadores eram obrigados a financiar, contra a sua vontade, sindicatos que nunca os representaram. Agora não cola mais. Não tem mais mobilização. Não tem mais como fingir que existe uma grande resistência em relação à reforma previdenciária, porque não há. Pelo contrário, o que existe agora é uma consciência de que nós precisamos fazer a reforma previdenciária. E mais engraçado e mais irônico nisso é que nesta semana eu subi a essa tribuna para dizer que sempre a oposição tem uma desculpa para querer obstruir. Tem uma desculpa para falar, não, agora a gente vai parar tudo. Não, agora é a gota d'água. Não, dessa vez a gente vai parar tudo e a gente vai obstruir. E mesmo nesta semana, citei o impeachment, prisão do Lula, peque do teto, reforma trabalhista, em todos os momentos que a oposição disse que ia tocar o fogo, que ia paralisar, que ia obstruir. Agora a nova desculpa é o presidente da Comissão Especial da Previdência foi a uma coletiva de imprensa, de partidos que apoiam a reforma previdenciária. Logo, vamos obstruir. Vocês querem enganar a quem? Todo mundo já sabe que vocês iriam obstruir a reforma previdenciária até o final, na Comissão Especial, aqui dentro do plenário. Vamos fazer o escarcel, vamos chorar, vamos falar que é para o capital financeiro, vamos falar que é antipobre, vamos falar que é antipovo, vamos falar que os deputados que votam são os monstros morais que acordam de manhã querendo pensar em como tirar a aposentadoria do velhinho. Vamos contar histórias emocionantes aqui de como a dona Maria, tadinha, estava tão perto de se aposentar e os deputados malvadões foram lá e incluíram 50 anos de contribuição para a dona Maria. Então vão vir com essa demagogia, com esse populismo, com essa mentira em relação à reforma previdenciária, vão utilizar diversos requerimentos de obstrução simplesmente para atrapalhar a votação, porque sabem que hoje foi construída a maioria para aprovação da reforma previdenciária. Foi construída essa maioria e é isso que tanto incomoda a oposição, que sempre acreditou que devido às falhas do governo jamais a reforma seria aprovada, que devido ao discurso dos sindicatos jamais a reforma seria aprovada. Ah, da legislatura passada, dos deputados que votaram a reforma, ninguém se elegeu. Pois bem, desta vez, esta casa tem a consciência, tem a maioria necessária para aprovar essa reforma fundamental para o nosso país, não considero uma derrota ter saído neste momento do texto a capitalização, porque virá no próximo semestre, este é um compromisso que nós iremos cobrar do presidente desta casa, de que no próximo semestre vamos discutir a capitalização em separado, passando pela CCJ e pela Comissão Especial, para criar um novo regime previdenciário que não precise ficar passando por ajustes paramétricos a cada seis, sete, oito anos. Portanto, podem chorar, podem espernear, podem entrar com requerimento de adiamento por duas sessões, por uma sessão de retirada de pauta, podem pedir verificação, podem pedir quebra de interstício, podem discursar na quebra de interstício, podem pedir verificação, podem discursar com o tempo de liderança de todos os partidos de oposição. O máximo que vocês vão fazer é se cansar para no final ver a reforma previdenciária vitoriosa, o apocalipse que vocês pregam, assim como não aconteceu na PEC do Teto e na reforma trabalhista, não vai acontecer mais uma vez na reforma previdenciária e vocês vão ser atropelados mais uma vez pelo monte da história. Obrigado, presidente.